Vamos acionar agora o Divino Rufino ao vivo comigo aqui no Balanço Geral, dono de Pit Dog, morreu depois de ser atropelado. O Divino, a informação de que a pessoa que teria provocado essa batida estaria embriagada, é isso? Boa tarde. Exatamente, Oluares, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá ligado na Record, mas pra essa turma aqui, Oluares, familiares e amigos do Hugo Rafael Magalhães dos Santos, de 37 anos, a tarde não é nada boa, pelo contrário, é um dia trágico. Quando alguém morre, Oluares, por morte natural, por conta da idade ou uma doença, a gente meio que espera aquela morte, né? A gente vai se preparando, mas a forma como o Hugo Rafael foi morto ontem no trânsito, ele foi arrancado dessa família, foi arrancado dos amigos e a dor é muito grande. A família tá destruída, tamo aqui com a tia do Hugo Rafael, com a esposa, que é o Elma, as duas filhas pequenas do Hugo Rafael e também a mãe dele. Todo mundo destroçado, mas ao mesmo tempo tentando reunir forças pra pedir por justiça. O Hugo Rafael era dono de um pit dog, tava fazendo uma entrega, saiu pra fazer uma entrega de moto, e ali na Vila Maria Dilce, ele foi atingido em cheio por esse veículo. E o impacto, né, foi tão forte que a moto ficou presa ali no motor do carro. Momentos antes, esse mesmo motorista tinha provocado um acidente no setor Perim. Segundo a polícia, o Loares, ele tinha sinais claros, visíveis, de embriaguez. Ele tentou fugir, só que as pessoas que estavam ali ao redor impediram a fuga. Tá preso. Vamos conversar então agora com a Elma. A gente pede licença, respeitando muito esse momento de dor da família, e ao mesmo tempo abrindo espaço pra vocês se manifestarem. O Elma, momento de dor, não tem nem muito o que falar, né? Não tem nem o que falar. Não tem nem o que... Eu quero é justiça. Eu tô aqui pra pedir justiça pelo meu marido. Ele foi assassinado. Aquilo lá não é um acidente. Aquilo lá foi um assassinado. Eu quero pedir justiça, que esse assassino fica preso. Preso. E ainda tava debochando, da cara da gente, rindo, rindo porque tinha matado uma pessoa. Isso é um monstro. Um monstro. Isso não é normal, não. Esse homem tem que ficar preso. Eu quero justiça pelo meu marido. Ele tava trabalhando. Ele deixou aqui, ó, duas crianças órfãs. Duas crianças órfãs. E uma família destruída. E amigos. Tanto que ele era querido, tanto que ele era amado. Não tinha inimizade com ninguém. Um trabalhador. Um trabalhador, um pai excelente. Um marido exemplar. Ele era maravilhoso. Não teve o que reclamar. Eu só quero justiça. Eu só quero que faça justiça pelo meu marido. Vocês estavam casados há 13 anos, né? 13 anos. Tem essas duas meninas lindas, que são frutos desse casamento. Sim. 13 anos. Tem minhas duas meninas. E agora eu não sei como vai ser. Não sei mesmo. O Elman, você chegou aí lá no local, né? Do crime de trânsito. E você disse que viu, então, esse motorista debochando, rindo da situação. E ele aparentava estar embriagado. Ele tava embriagado. Ele tava bêbado. Ele tava drogado. Ele tava em... Sei lá mais o quê. E rindo. Rindo por ter matado uma pessoa. Por ter atropelado uma pessoa. Um pai de família. É... Não sei nem o que falar. É revoltante. É revoltante. E queremos justiça. Ainda agora, duas horas da tarde, uma audiência de custódia, que ele pode sair. E eu quero justiça. Eu tô pedindo justiça, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, justiça. É isso que eu peço. O Loares, a família, os amigos do Hugo Rafael não querem que esse seja apenas mais um caso. A gente tem mostrado nos últimos dias várias ocorrências. E a gente tem acompanhado as famílias, tem acompanhado as investigações. E a gente também lutando junto com a família por justiça. Porque esses crimes de trânsito, eles não podem ficar impunes. Porque isso acaba motivando outras pessoas a tomar a mesma atitude de sair por aí dirigindo embriagado. E a gente sabe que é um crime. A mãe do Hugo Rafael também tá aqui. E pra uma mãe perder um filho, já é uma tragédia. Nessas circunstâncias, então? A pior dor do mundo, do mundo, do mundo. Eu não desejo isso pro meu pior inimigo. Eu quero justiça, justiça. Deus tem que fazer justiça. Deus não. O homem. Duas crianças lindas, maravilhosas. Ele morria por causa dessas filhas. Essas filhas eram tudo na vida dele. E hoje os bichinhos estão aqui. Orfã. Por causa do desgraçado, do vagabundo. Irresponsável, alcoolizado. Seu filho era tão trabalhador que ele tinha o pit dog e ele também fazia entrega. Ele morreu trabalhando. E quando ele tava à toa, ele ia fazer trabalho de Uber. Ele não ficava só no pit dog. Ele morria atrás dos objetivos dele. Pra poder dar uma vida digna pra família dele. Aí vem um vagabundo e acaba com a vida do meu filho do nada. Meu filho tava trabalhando, trabalhando debaixo de chuva. Pra hoje, cadê? Nós tá sem ele. Acabou. Só vai restar a saudade. É muito suído, gente. Só quem perde um filho que sabe a dor que mamãe sente. Minha vida acabou. 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 Eu tenho mais dois, mas acabou. Não tem mais sentido. Ela era extrovertida. Onde ele tava, ninguém ficava triste. Ela alegrava todo mundo. Ela era diferenciada. Essa é a palavra certa. A gente pede a Deus pra amparar a senhora, pra dar força, pra brigar por justiça. Nós vamos brigar. Nós queremos justiça. Eu tenho fé em Deus que vai ter justiça e que esse desgraçado não vai sair hoje. Não vai sair. Ele vai pagar pelo que ele fez. E era um sujeito que, ao que tudo indica, ele ia acabar matando uma pessoa. Porque, antes de matar o seu filho, ele provocou um outro acidente lá no setor Perim. Sabe-se desde quando ele tava dirigindo por aí, alcoolizado, e fazendo atrocidades no trânsito. Ele passou o dia todo bebendo. O dia todo bebendo e postando nas redes sociais. O dia todinho. Aí, à noite, ele vai e faz isso. E depois fica rindo. Meu filho lá, agonizando. E ele rindo da situação. É chocante saber que ele passou o dia todo bebendo, o seu filho o dia todo trabalhando, pra ter um fim trágico desse. Verdade. Meu filho não merecia isso nunca na vida. Nunca. Ainda mais meu filho. Não só ele, como qualquer outro trabalhador. É doloroso. Muito, muito. Nós queremos justiça. Nós queremos justiça. O Aloares tem uma pergunta. Pode falar, Aloares. Eu quero fazer uma colocação aqui. Inclusive, tem uma pessoa que estava com ele. numa festa, olha aqui, onde esse atropelador, ele aparece, olha ali, bebendo. Como tem outras pessoas aqui, eu vou pedir pra não mostrar a tela do computador, do celular, Elias. Porque tem outras pessoas, eu não sei. Mas ele aparece aqui, só aqui na mesa, dá pra gente contar. A galera bebendo. Vou abrir o áudio aqui pra você ver que essa voz, a segunda pessoa é dele. Aí ó, uma turma bebendo, todo mundo com bebida na mão. E o motorista que causou essa tragédia aparece nesse vídeo aqui. Agora ele vai passar pra uma audiência de custódia daqui a pouco. E não me espanta, não me espanta se a justiça colocar esse camarada em liberdade. Porque muitas vezes, Divino, às vezes o motorista embriagado que provoca um crime, que não é um acidente, um crime desse, sai antes da família conseguir até talvez a liberação do corpo no IML, né Divino? Infelizmente, né, Oloares? A gente dá voz pra família, a gente mostra esses casos, pedindo justamente que o final da história seja diferente. O Oloares estava comentando que no Brasil a situação é tão grave em relação a esses crimes de trânsito que muitas vezes o sujeito acaba saindo na audiência de custódia antes mesmo da família velar a pessoa que morreu. É algo inaceitável que precisa mudar. Verdade, verdade. Nós nem sabemos que hora que nós vamos poder velar meu filho. E com certeza vai ver a hora que meu filho for liberado pra gente velar ele. O vagabundo já tá na solto. Isso não pode acontecer, é por isso que a gente quer justiça. Tem. Tá aí, Oloares, a dura revolta da família. O Hugo Rafael fez aniversário há poucos dias, dia 4 de outubro, né? Ele fez 37 anos. Morreu de forma trágica. O aniversário da Uelma é no próximo sábado, amanhã. Meu Deus do céu. A gente pede que Deus dê força pra essa família, dê o sustento espiritual pra essa família. Pra continuar lutando, pra continuar brigando. E que essas duas crianças cresçam sabendo que tiveram um pai que foi batalhador, que foi trabalhador. E é isso, Oloares. O sepultamento, o velório vai acontecer daqui a pouco. E o sepultamento vai ser no final da tarde. Inclusive, até peço pras autoridades, né? A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito, salvo os vídeos que estão no story desse motorista. Porque, olha aqui, ó. No vídeo, Divino, enquanto a família tá aí chorando, aqui ainda aparece, né? Vai apagar em 24 horas. Aqui no story, ainda aparece aqui, ó. A festa que ele tava participando. O camarada bebendo aqui nessa festa. Aparece nos stories da rede social dele. Ou seja, a quantidade de pessoas aqui, e ele estava junto aqui bebendo, bebendo o dia todo. Olha aí, ó. Ele aparece aqui cantando, bebendo, e visivelmente embriagado. Ele tava aqui, ó. Olha aí. E a família, enquanto aqui, buscando por justiça. É isso que a gente precisa. Que esse grito por justiça chegue realmente no judiciário brasileiro. Que a cada dia que passa, eu percebo que não é tão cego quanto a gente cresceu aprendendo. Infelizmente, mais um caso, mais um crime. Isso não é um acidente. Isso é um crime de trânsito, né? Obrigado, Divino. Dê um abraço nessa família. E a gente vai deixar mais esse caso. Aliás, o tanto de casos de motoristas embriagados envolvidos aí em acidente. Então, fica aí mais um pedido aí. Obrigado, Divino. Que Deus console essa família. E, viu? Não, o story do camarada, gente, tá cheio. Todo mundo com bebida, cantando. E todo mundo aqui, visivelmente, chapado. Gente, que coisa. Que coisa. É triste, né? De um lado, uma família chorando. E aqui no story. Aliás, polícia. Salva logo os stories do rapazinho aí, ó. Porque se ele sair agora, ou então alguém que tiver com o celular dele, já vai deletar os stories aí, ó. Salva logo aí. É você que segue o camarada aí. Porque, né? Logo, logo ele apaga. E se pra apagar a prova. Isso aqui, prova de que ele bebeu, bebeu o dia inteiro. Tanto é que tem muitos stories na rede social dele. Então, vamos lá. E aí